O Pai, que desejo te amar, meu Senhor, Cantar com a salta a Jesus, meu louvor, E como eu quiserem saltar e sentir, Porque tu morresti na cruz para mim. Sem nada, sem ter fé, Sem tesouras, confiará, Sem nada, sem ter fé, Sem nada, sem ter fé, Nasci com o Pai, que te amar, Oh, quanto desejo melhor te cantar, Com o mal do melhor da Jesus, te adorar, Tendemos prazeres pra vida aqui, Por Jesus, o prefeito, o reino só em ti. Sem nada, sem ter fé, Sem nada, sem ter fé, Com o mal do melhor da Jesus, te adorar, Oh, quanto desejo melhor te cantar, 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 Amém.